Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa linda, casa nova gente, 338 metros de terreno, olha que espetáculo pessoal, tá chovendo bastante, choveu bastante, o dia tá nublado, mas se já é bonito pessoal, dia de chuva, imagina isso aqui no sol, que coisa linda pessoal, 130 metros de área construída, pega a ventilação aqui dos dois lados gente, aqui você tem a lavanderia, depois eu vou voltar aqui pessoal, olha aqui, vou dar uma volta aqui para vocês terem uma ideia, muro que vocês estão vendo pessoal, vocês tem um muro alto, tem um lavabo aqui, dá uma olhada gente, essas pedras, acabamento, tudo coisa de primeira, os vitroa, janela, alumínio, piscina aqui pessoal, 40 mil litros, tá? Tudo, os muros aqui, tudo com calha, como eu estava falando pessoal, o muro aqui é tudo muro da casa, tudo com calha, piscina aí pessoal, tem esse desenho bonito, olha que área que você tem aqui atrás, o espaço que você tem aqui gente, legal também aqui, o que que é? Ela tem três suítes, tem para todos os gostos né, três suítes, tem um banheiro lá na frente que eu vou mostrar, tem esse corredor aqui do lado, aqui pessoal, a gente está na área gourmet, pé direito alto, muito bom viu pessoal, Jardim Jamaica, região maravilhosa aqui de Itanhaém, 400 metros é o mar, tá? 400 metros você já está no mar, e olha que espetáculo que você tem aqui gente, tudo material de primeira linha tá? Proprietário aí é o engenheiro Eduardo, bacana pessoal, colocou a mão na massa, parte elétrica aqui ó, vim aqui, ele que estava mexendo, estava fazendo, legal isso aí viu pessoal, sabe onde está tudo, agendo uma visita, vou ver se eu consigo marcar com ele de estar junto aqui também, o ventilador, já tem a luminária, porta bem diferente, já é com grade né, é o vidro com a grade já, diferente, a janela também vou mostrar, aqui pessoal você tem um lavabo né, e olha que bonita essa frente gente, até as fechaduras aqui, a maçaneta pessoal é coisa boa, forte, pesada, lindo né? O acabamento também combinou, a frente está aí pessoal, tudo madeiramento, tudo com calha, portão social, sabéspia, elétrico, tudo padrão novo, duas garagens aqui ó, você pode colocar o portão automático, carro você consegue colocar aqui pessoal, pelo que eu vi aqui uns quatro carros tá? Você consegue colocar aqui, você vê que tem duas entradas né? Ó, tudo com calha pessoal, tudo novo, lindo, linda essa porta aqui ó, vamos lá começar ó, porcelanato aí lindo também, aqui ó, para quem está na sala, está na cozinha, está na garagem aqui, tem esse lavabo pessoal ó, tudo padrão tá? Tudo alumínio branco, coisa linda viu gente ó, você tem esse lavabo, tudo com o gabinete aqui já, as bacias aqui pessoal, já aquelas bacias que não bate a tampa né, esqueci o nome dela, tem aqui também pessoal, todos os dormitórios, todas as portas, tem essa proteção, essa borracha, para não bater, está aqui ó, luminária de LED, acabamento em gesso, está vendo ó, essa proteção aqui, muito interessante, muito bom também, porque a casa ela é bem grande, ela é ampla né, então ela pega uma boa ventilação viu gente, ela é alta também, então ele foi, o engenheiro aí foi, foi esperto nessa parte aí né gente, gente ó, tudo com luminária de LED, acabamento em gesso, aqui pessoal, já é uma suíte tá? Legal dessa janela também, olha que bacana, ela abre dos dois lados, eu deixei aberta aqui para vocês terem ideia tá? Tá vendo pessoal, ela já fica com a grade ó, olha que bacana, e material bom pessoal, só agendando vocês vêm conhecer aqui, vocês vão ver que interessante, está vendo? Ela tem a posição para os dois lados, tem bastante tomada que vocês estão vendo aí, soleira, aqui já é o banheiro, outra proteção aqui, interessante isso aqui viu, já é o banheiro aqui também, pessoal da suíte, está vendo ó, tudo padrão, revestimento até o teto, acabamento em gesso, aqui você está, tem o chuveiro prontinho já, luminárias de LED, box, vidro com alumínio, e está aí pessoal, escada deles aqui, estão finalizando alguma coisinha, uma limpeza tá gente? Tá aqui aquela bacia também mesmo, tudo igualzinho tá? Tanto do lavabo ali, como das três suítes, e olha que espaço, um lustre bonito que você tem aqui, aqui já é a par da cozinha, aqui está um granito verde ubatuba, tem um revestimento né, é grande, olha gente até o teto aqui né, o acabamento, bonito pessoal, faz aquele imóvel planejado aqui para baixo né, a par de baixo, a outra porta, combinando cada frente, legal, gostei, você não precisa colocar grade né, corredor aqui ó, que bacana que você tem aqui, tudo com luminária viu gente, vale a pena pessoal, 400 metros, uma região maravilhosa aqui tá, bem conhecida, tem umas ruas muito bonitas, casas boas, praia própria para banho, areia, extensão da areia, aqui é a lavanderia gente ó, olha que lavanderia bem escondidinha e boa, laje, acabamento, luminária, revestimento até o teto, tem essa porta de alumínio aqui ó, espacinho aqui para colocar a máquina de lavar, cantoneira aqui gente, tudo em alumínio, e essa pedra bonita, olha como deu um charme né, pessoal gostou, agenda uma visita tá, se quiser conversar com o proprietário, agenda uma visita, se estiver ocupado pessoal, insiste, a gente agenda aqui com o construtor, o engenheiro aqui Eduardo, não tem a pessoa melhor para poder passar as informações né, ele vai falar como foi feito, o que que ele usou, como ele usou, isso é legal viu gente, agenda uma visita e combina tá, tá aí pessoal, a segunda suíte, tudo padrão, a outra suíte ela é maior tá, olha lá, deixei a bacia para vocês terem ideia ali, tudo padrão né, acabamento em gesso, revestimento até o teto, já tá com chuveiro, box, o vidro aí com alumínio, a porta aqui para não fazer bater né, e olha que bonito gente ó, tudo com soleiro aqui também, aqui pessoal já é a terceira suíte, tudo padrão, acabamento em gesso, tomada ali para você ligar o ar-condicionado, pena que não choveu bastante essa semana aqui tá pessoal, pode pesquisar aí que vocês vão ver aí, mas tá lindo ó, ó, corredor bem espaçoso né, laje, acabamento em gesso, ó, tomada aqui também né, tem bastante viu, soleira, aqui pessoal já é, tem, você vê que legal, tem dois gabinetes, tem dois espelhos, ó, que legal aqui ó, você já tem dois chuveiros ó, esse já é maior, lembra que eu falei, acabamento em gesso, box, aqui é para não dar confusão né, olha aí pessoal ó, vai ficar esperando, um ficar esperando, não, tá aqui ó, já, faz tudo de uma vez já né pessoal, bacana, gostei também, tá aí ó, ó, alumínio, os dois chuveiros, box com vidro e dois espelhos também, tudo padrão, pessoal, gostou, vale a pena, aceita financiamento bancário, muito bom tá gente, ó, vou mostrar agora a área gourmet, só a piscina que eu não peguei o tamanho gente, mas a piscina dele ali tem 40 mil litros, é muita água tá, piscina é alvenaria, tem aqui pessoal, madeiramento, telha romana, tem esse espaço todinho aqui ó, tem esse corredor, ali é do lavabo né, é alto também ó, tem aquele verde ali do vizinho, olha que espaço bom que você tem aqui, aqui tem a churrasqueira né, aquela churrasqueira já moderna né, tudo novo pessoal, casa nova, bancada aqui pessoal, em granito verde, ubatuba, tem bastante tomadas, ó, marca boa, disjuntores, tá aí um revestimento pra não passar umidade né, e o muro é alto ó, tá bem, bem assim, privativo né, e olha que gostoso que você tem aqui pessoal, que piscina linda, aqui ó, tudo com alumínio também né, aqui tem uma torneira, uma mangueira né, e é isso aí pessoal, 338 metros de terreno, 130 metros de área construída, casa com 3 suítes, piscina ou venaria em 40 metros, 40 mil litros de água, olha que coisa diferente né, duas cascatas aqui ó, olha que bonito pessoal, bem isolada aqui atrás ó, muro bem alto né, outra aqui ó, tem escadinha também ali pessoal, muito boa pra idoso né, vale a pena pessoal, localização maravilhosa tá, a rua é muito boa, 400 metros aqui já é a praia do Jamaica, próximo aqui do Balneário Gaivoto, olha que coisa boa aqui gente, centro de Itaim, da demais imóveis aqui do Bopiranga, tem ali refletor, tudo com calha, a casa, o muro, olha que bacana que você tem aqui, tá bom gente, gostou, insiste, tá ocupado, manda o WhatsApp, liga, agenda uma visita pessoal, que vale a pena, imóvel novo, aqui na praia de Jamaica, tá bom gente, obrigado, e até o próximo vídeo, dê mais.